Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, dizer-lhe que eu vou provar que os advogados também sabem falar pouco e serem rápidos. Isto é a propósito da conversa que nós tivemos à hora do almoço. Gostaria antes de mais de felicitar a Ordem dos Médicos por este belíssimo auditório, como a Ordem dos Advogados ficaria deslumbrada se tivesse estas condições, realmente são muito marcantes, agradecer toda a colaboração que nos foi prestada, a recepção que foi dada aos advogados e às advogadas aqui presentes e dizer-lhe também, Sr. Bastonário, que tal como o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos referiu, ficou admirado com o número de crimes que os médicos podem cometer. Eu, com o Bastonário da Ordem dos Advogados, fiquei impressionada com o número de erros que os médicos podem cometer e, desde logo, da junção das duas preocupações e das duas surpresas, resulta, desde logo, profico a que se tivesse realizado este Congresso. Este Congresso veio demonstrar que ainda há um caminho longo a percorrer no âmbito da responsabilidade médica. Isto é, por um lado, cansativo e, por outro lado, mobilizador. Cansativo porque, na verdade, nós, quer a Ordem dos Médicos, quer a Ordem dos Advogados, quando realiza um Congresso, pensa que vai haver uma partilha de conhecimentos, um aperfeiçoamento do conhecimento e que, enfim, fica cumprido o nosso dever para com os advogados e com os médicos. E, cada vez que fazemos um Congresso, fica desnudado tudo aquilo que ainda tem que ser feito. E, por isso, é que eu digo que saímos cansados, mas mobilizados e mobilizados porque, da reflexão que aqui foi feita por advogados, por médicos, por académicos, por estudiosos, por magistrados judiciais, por procuradores da República, a verdade é que foi aqui desnudado todo um caminho de aperfeiçoamento das organizações, de aperfeiçoamentos pessoais, de aperfeiçoamentos na legislação que tem que ser urgentemente percorrido. E, por isso, é que eu digo que este terá que ser, necessariamente, um primeiro de muitos passos que têm que ser dados nesta matéria, assumindo-se, naturalmente, a Ordem dos Advogados e, também, penso que poder falar, em nome do Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos como pioneiros e motores das reformas que se impõe fazer nesta área. Eu devo dizer que já não está cá o Sr. Professor Paulo Fragata, mas eu, depois das estatísticas que eu vi, vou começar a andar mais de avião e a ir menos ao médico. Dizer que foi um gosto, julgo que posso falar aqui em nome de todos os advogados que estiveram, que acompanharam estes dois dias de intenso trabalho, mas também com momentos de confraternização. Foi um prazer esta associação, foi uma feliz associação e aquilo que a Ordem pretende, naturalmente, é afirmar, mais uma vez, a importância das ordens profissionais. Foi lançado um repto pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos logo na abertura à Ordem dos Advogados, no sentido de a Ordem dos Advogados se associar à Ordem dos Médicos na defesa das condições de trabalho dos médicos, porque a defesa dessas condições de trabalho é também um reforço na qualidade da prestação dos serviços de saúde e, portanto, a própria Ordem também cumpre fazendo essa defesa àquilo que é uma das atribuições da Ordem dos Advogados, que é a defesa dos direitos dos cidadãos e alguns que têm até consagração constitucional, como é o acesso à saúde e o acesso a bons cuidados de saúde. Não é só democratizar o acesso, é depois também a necessidade de garantir a qualidade nesses serviços de saúde. E, portanto, a Ordem aceita, naturalmente, esse repto, terá os médicos e as médicas, e eu não digo só os médicos e as médicas por ser politicamente correto, é mesmo, para além de ser uma orientação, já agora, das Nações Unidas, é também uma recomendação feita pelo Conselho da Europa e houve uma resolução da Assembleia da República no sentido de todas as associações públicas, como é o caso da Ordem dos Advogados, assumirem uma linguagem que distinga o género e daí que a Ordem dos Advogados tenha sido pioneira na concretização dessas orientações e distinga o género feminino do masculino. É certo que há uns anos só havia advogados, há 40 e pouco só havia juízes, hoje, basta ver os cursos, os novos cursos do SES, vê-se que a esmagadora maioria dos receio colocados na magistratura são as juízes e, portanto, já não faz sentido que não haja uma referência específica de género, independentemente do que politicamente se possa considerar mais correto. Mas dizia eu que todos podem contar com a Ordem dos Advogados para, naturalmente, defender aquilo que são direitos de cidadania. E, portanto, poderá olhar sempre a Ordem dos Advogados como um grande aliado da Ordem dos Médicos na defesa de um Serviço Nacional de Saúde acessível a todos os cidadãos e que preste cuidados de saúde de excelência. Penso que poderei aqui falar por todos os advogados e advogadas portugueses. Mais uma vez, agradeço também a presença, quer de inúmeros oradores, que passaram pelo Salão Nobre da Ordem dos Advogados, quer aqui por este auditório da Ordem dos Médicos, mas agradecer também a participação dos médicos e médicas, dos advogados e advogadas que, durante dois dias, quiseram assistir. O sucesso dos eventos depende muito da qualidade dos oradores, mas também depende da participação de pessoas. É para nós sempre motivo de grande satisfação podermos constatar que os eventos que são organizados pelas ordens têm também participação, têm, sentem-se a mobilização, a atenção das pessoas e, portanto, o sucesso deste evento, mais do que ter partido da Ordem dos Médicos ou dos Advogados, deve-se também a todos os colegas, a todos os médicos que partilharam dois dias conosco e ajudaram nas reflexões que aqui foram feitas, lançaram as suas dúvidas, lançaram os debates e abriram, digamos, todo um horizonte de reflexões que no futuro as duas ordens estão disponíveis para fazer. Muito obrigada.